O momento nos pede união e solidariedade com os irmãos do Rio Grande do Sul. Foram essas as palavras do padre Reginaldo Mazotti, nesta quarta-feira, 8 de maio, na saída de um caminhão direto da sede da Obra Evangelizar é Preciso, em Curitiba, carregado com 8 toneladas de alimentos, água, itens de higiene pessoal e limpeza, roupas e cobertores. E ele agradece a todos os associados da Obra Evangelizar é Preciso pelo compromisso de ajudar o próximo. Olá pessoal, nós estamos aqui em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e o que é principal, a sede da Obra Evangelizar é Preciso, a sede administrativa, onde nós temos rádio, temos TV, onde tudo acontece. E aqui nós temos o caminhão que será enviado para o Rio Grande do Sul. Acredito que todos nós ficamos chocados, ficamos sensibilizados com o acontecimento. E é nesta hora que nós precisamos nos unir, deixar de lado as diferenças, ninguém é de Pedro, ninguém é de Paulo, nós somos de Jesus Cristo e da caridade. Por isso, veja, nós temos já um número considerável e serão entregues o total de 8 toneladas de alimentos. Eu repito, não entendeu errado não, 8 toneladas de alimentos, mais água, itens de higiene pessoal e limpeza. Hoje, este caminhão está saindo para Canoas, Rio Grande do Sul, para a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Meu grande abraço, Padre Wilson Luiz Júnior. Nós entramos em contato e realmente estão muito necessitados. Eu descrevo que são 586 quilos de alimentos, 936 itens de higiene pessoal e limpeza, 36 litros de leite, 439 litros de água. Inclusive, nosso arcebispo, como igreja, pediu também que fizessem doação de água. E nós estamos aqui, inclusive se você observar, é água das Santas Chagas de Nosso Senhor. Cobertores e 366 peças de roupas. Este primeiro caminhão tem lá as Santas Chagas, sai para Canoas, Rio Grande do Sul, paróquia Nossa Senhora do Rosário. Depois, nós não paramos aqui. Nós temos ainda uma doação que será feita a Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Mitra Arquidiocesana de Santa Maria, Padre Cristiano Quadrim. É igreja ajudando igreja, é essa comunhão. 500 quilos de alimentos, 50 cestas básicas, mais água, quítens de higiene pessoal e limpeza. E depois, vamos para Rio Grande, Rio Grande do Sul, na Mitra Diocesana, Rio Grande. Padre Peterson Pedroso de Figueiredo, 7 toneladas de alimentos. Digo isso porque saímos com o endereço certo. E eu queria que você se sentisse nesta doação. Porque quando você doa para a obra evangelizar é preciso, você está doando também para a caridade. Porque um dos aspectos da nossa, nosso carisma, é sem dúvida a caridade. O anúncio da pessoa de Jesus Cristo e a caridade. Por isso, não posso ainda fazer muito esforço, mas um fardo de água e um cobertor eu quero adicionar. Colocando a água das santas chagas que possa matar a sede, possa ser esse conforto para aqueles que estão inundados em águas poluídas, mas que precisam de uma água límpida da solidariedade. E sem dúvida também os cobertores, porque é agasalhar, agasalhar o corpo, agasalhar no coração. Mais uma vez, obrigado a você que é associado, porque a sua ajuda nos faz ajudar.